Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje, hoje é o nosso amado, nosso queridinho do canal, quadro coleções de miniaturas, é meus queridos Com a participação do João Pedro, lá de Fortaleza, olha só, eita terrinha boa hein João E ele vem mostrando as novidades que ele tem de miniaturas da escala 1x18 Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, gostou, compartilhe, ajude o nosso canal Se puder, seja membro lá do nosso canal, é uma taxa de R$ 7,99 rapaziada Vai estar ajudando muito o nosso canal no desenvolvimento, no engajamento Agradeço a todos, ficam com Deus e ficam com esse vídeo do João Pedro Que estar muito legal Abraço galera, ficam com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Muito boa noite a todos Sejam muito bem-vindos ao canal Minus.ca e do nosso amigo Leandro Vou estar aqui fazendo a atualização da minha coleção de postes na escala 1x18 Aqui começando com a geração 993 Logo depois os mais antigos Tchau, tchau Esses modelos são modelos repetidos Eu estou vendendo eles Esses dois aqui também Esses das últimas prateleiras aqui Também estão à venda Hoje eu venho mostrando aqui uma Ford F100 Down Car, Down Truck, chamada Mais guincho, né? Ela é da Road Legends Na escala 1x18 É um carro bem grande assim, né? Ele teve que ficar na minha prática, maior prateleira Miniatura Praticamente Quase perfeita Mas ainda tem algumas paratades do tempo Miniatura é antiga também, né? E a partir de trás Os guinches dentro dela não movimentam não É fixo aqui mesmo Vamos abrir aqui o motor Vamos ver o V8 da Ford aí, né? Esse aqui é o modelo normal block Continuando aqui, né? Temos aqui Na lateral O número de telefone da empresa, né? Tudo A internet branca com vermelha Original do carro Só tá faltando só O detalhe dos retrovisores Ali vem aqui Aqui vamos para o outro lado aqui Do motorista O motorista aqui, né? Volante Move O movimento da roda E Os pedais A lavanda do câmbio E bem ali embaixo lá No canto ali É o rádio Como esses carros de vinte Tem rádio, né? Aí tem Rádio Tá vendo? E é uma miniatura bem pesada Aqui a parte de baixo Muito bem feita Tem o estepe ali Na traseira São dois pneus De cada lado, né? Como caminhão Tchau, tchau Tchau E aí Tchau Tchau Música Tchau.